o pessoal é uma equipe do ponto com e tal o pessoal está fazendo um trabalho bonito aí o povo quer zoar gente zoa em outro lugar quebra o guarda aí cara dá uma moralzinha para rapaziada quem quer rodar direitinho aí cara fala galera vamos iniciar mais um comboio dessa vez nós mudamos servidor né porque pode ser para ver se consegue controlar um pouco mais se quiser dar saída aí o terror da estrada pode começar o pessoal era só os outros passaram foto às vezes vão sair depois por último aí por último né beleza avisando aí é porque tem um zinho da cidade aqui ainda aqui tá vai devagarinho aí para não é o terror da estrada que tem mantém todo mundo igual todo mundo o frankstein quando você colocar coloca aí no chat que aí os de trás sabe que você tá puxando aí todo mundo mantém uma distância de mais ou menos tem metros e escreve a velocidade que você tá só o número 30 aí na hora que você for aumentar por exemplo todo mundo sair aqui aí você coloca 70 tá que todo mundo trava no controle de cruzeiro na velocidade não precisa ir para frente e para trás entendeu uma coisa aqui pessoal onde é que esses caras estão tirando esse tipo de carga diferente que tipo de carga é uma carga é uma carga de bjork é lá da escandinávia não é não é da escandinávia essa carga é lá da escandinávia mas a gente que não tem escandinávia consegue ver formar eu acho que consegue consegue ver a gente para subir o viaduto aqui ó vem devagarzinho galera todo mundo tá calma aí tá ali ó a quanta aí frac 30 30 quilômetros todo mundo 30 quilômetros como que a pista que é pista dupla como que é até o final por enquanto não por enquanto é a tá beleza está dupla por enquanto vamos ver até quando eu não vou clicar aí eu não vou ligar o não vou ligar o negócio que gira lá esqueci o nome giroflex giroflex para andar aí que vocês aí beleza beleza aqui é mais um da miti passou pessoal bruneira no ts passou um tal de james agora por mim aqui rasgando qualquer coisa que acontece cuidado na estrada do james a mil por hora aí é isso mesmo então o franque sem eu só vou esperar o pessoal sair tudo aqui aí depois você já vai por poder puxar no no máximo a 100 beleza 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 não todo mundo aqui ainda não tem gente saindo aí o foco tá presente o caminhão parou cuidado o coiote o coiote mantém a distância aí o coiote braço pânico braço está aqui ou tá na sala tá aqui o pânico passou ali não vê o rei do rei do efe efe é o caramba tá travando aí nele nada de falar para trás tem gente saindo de lá da empresa o amixi resolvi atualizar agora o catatau o ponto com o coiote passou por você e passou o coiote aqui só não ruivou não mas passou acabamos de sair da cidade vamos ver se tem alguém lá na cidade ainda tem um pessoal aqui ó que é da o pessoal da o sanches e o pedro tem mais gente ali é o lobo do asfalto ficou por último aí pessoal começo da fila tá bonito em todo o atran na transporte tá contratando quem tá de quem tá de motorista aí que tá querendo participar de empresa quem quiser emprego é quem quiser de emprego tá aí ó o bino tá ali ó carga pesada da glm pessoal tá parado ali ó tanto comboio pessoal não aprende que não é pra ultrapassar pra ultrapassar e aproveitar quando tiver a habilitação nós vamos dar orientada para esse povo quando for fazer comboio gente não ultrapassar tá eu passar o posto aqui agora foi que está aí o bato ao batata e qual eu não sei viu eu acho que é o primeiro não não é o segundo james passou aí o cavaleiro verde eu acho que eu não sei se você está aqui na frente Sandro da Fox quantos quilômetros o francês tem mais o dogão da MIT 399 Sargento Rocha ó Sargento Rocha da MIT Sargento Rocha da MIT devagar latã velha guarda braço pés pânico você parou? sei não parei não o james tá todo mundo encostado tem cara vindo fincadão aqui do lado ó o cara verde aí ó fincadão sem cabine sem carga fincadão 110 sem cabine é foda é o é o esse é bravo esse caminhão aí esse é é o da caminhão do futuro isso aí só vem um chassi mano é o caminhoneiro fantasma carlos henrique da GML é o cabriolê pô tem ish faz tempo o alex next team tem muito tempo tem um pouco tem uma meia hora quase o coiote o coiote é da onde que vocês perguntaram o coiote Renzin Catatau quem que era o cara de de Viu Solit Viu Solit ao flecha azul de caminhão vermelho ei flecha azul por que rei de... rei do ES ES você ta na venta Frekstein rodovia simples depois de... nós estamos virando a direita em WI DCML João Pedro da... o lobo do asfalto é o primeiro ainda ta aqui no poes de gasolina aqui atras ainda qual é o servidor? ah não ta perto Estados Unidos olha o outro farol apagado aqui Capitão em... o lobo do asfalto Capitão assenta o teu farol Carlos tio Bira Mateus tudo lobo asfalto isso opa o caminhão pesou na subida lembrando o comboio não é a noite é... de tarde agora por que de tarde? mas vai ficar a noite não, que a gente só faz de noite quem ta com motor ruim? Mateus vai escurecer já, é 20 horas agora é vixe sujeira, sujou sujou gente, olha a sujeira da MIT haha o Bruneira o Bruneira oia Fernandó... vixe vixe info? quem que é o info? não é o ponto net? é o info? mano é que atras eu to mantendo a distancia do cara Marcelo ta travado, Marcelo ta meio travado o o a força jovem sanches diego silva ai ó, depois que o pessoal pegar a BR aqui ó da pra esticar ó lá vão... olha o Virgulino cadê o Virgulino? não ta aqui no teste não? ô Virgulino eeeh Virgulino Virgulino ta no ausente lá na sala limpa, lá embaixo puxa ele pra cá, só pra ele falar ele não gosta de falar o Virgulino ee pessoal beleza? beleza opa quem falou beleza? o DJ o DJ o DJ depois não precisa conversar viu que o negócio ta funcionando agora ó beleza é nós estamos recrutando ó o Moisés ta recrutando em o Breno o Breno o Breno o Breno o Breno o Breno Fernando Oliveira estamos acabando de passar de Wii em o da Gave Transportes não deu pra ler Rodrigo Dantas da Gave também você se une pra onde? meu caminhão ta com 60 % de dano não consigo ligar ele vamos lá Cristiano da World of Groups Oi, será que aqui é da hora, a gente tá passando agora? Rives Ó, bem louco, cara, aqui, mano Onde vocês estão? Quem será que faz essas votas, hein? Bruno Alemão Trans Bahia E o pior, ó Frankstein, que... Brutão Eu escolho, mais ou menos Ó, o SW-0-0, ó, Rank, olha só, modesto ele, ó, Rank Primeiro do Rank Comboio tá chegando, comboio tá chegando Vamos ver como é que vai ser as curvas aqui, ó Ah, virou do lado da... Ah, que susto Achei... Ó, Luiz, achei que você ia virar pro outro lado, véi Ó o ponto net aí, ó Ó, Luiz me enganou, cara Os caras tão pisando aqui, mano, pode pisar mesmo Ó, Luiz, dá uma diminuição do teu farol aí pra mim Diminui Diminui? Ó, Juiz Vamo ver como é que vai ser a curva aqui Tô te aguardando, Frankstein, tô te aguardando Segura aí, segura aí O ponto net no ponteiro Nossa... O pessoal, o pessoal tá muito distante, pô Os caras tão pisando aqui, tão lá na frente Lá vem o Frankstein Falando uma coisa, o ponto com O ponto net tá no ponteiro Mas o caminhão com carga Você tá vendo onde que tá o caminhão com carga? Não, agora não, agora não vejo mais não E aí galera, quem é que trabalha aí? Ó, tomador, eu ia a 50 por hora, velho Quem trabalha? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Vai É que saiu uma lei nova aí Que a mulher vai ficar... É seis meses Mulher que ganha... Fica de 50 anos De seis meses foi pra dez E o homem de cinco dias foi pra... Cinquenta Pra quem vai ser pai aí E tá junto comigo aí, ó Vai ficar vinte dias em casa Tá quanto aí a ponto net? Ponto net Quarenta é claro Cinquenta é claro O motor dele tá bom, hein Ó lá Eu tenho que sair daqui, porque... Ó lá O... Firmando o que? Firmando assim? Cara, meu volante tá puxando... Opa, cuidado Pedro João Pedro, cuidado Bateria minha aqui, deu... Deu três por cento aqui Vai Galera, olha Acabar... Acabar esse comboio tô indo embora Que hoje é aniversário da dona da casa, né? Então... Ó, por que parou? Travou Obras na pista, viu? Obras na pista, cuidado aí É pista simples Obras na pista? Aonde? Que quilômetro? Quilômetro trinta e cinco Lá no quilômetro... Obras na pista... Cuidado que o Kelvin tá travadão ainda Próxima entrada da pedreira Falta uns cinquenta quilômetros Que eles tão falando... O Lobo do Asfalto não tá aqui no teste não, né? Se tiver... Se tiver... Se tiver escrevendo... O... Pera um pouco... Sujeira Da onde saiu a inspiração pra esse apelido? Esse nick? Da onde saiu a inspiração desse nick? Sujeira Quem é o... A inspiração de sujeira? É Ixi... Ah, o outro ali não pegou Ah, é? Ei, ai, ai... Então, Dina, vamos fazer uma viagem pra você contar essa história Vou resumir, eu vou resumir Eu andava de carrinho de rolemã E vocês já sabem, descalço Aí, do carrinho de rolemã Já fui trampar numa oficina mecânica Aí vocês já sabem, né? Ah, tá Então já tá explicado Tem um outro carro que chamava Lobo Graxa O que será? Ah, deu ruim pra mim Já era Deve ser Deve ser o mesmo caminho de sujeira aí Pô, esse ali ainda tá gravando muito Kevin de Kevininho aí em cima O que aconteceu aí, ô Dugão? Me jogaram aqui na nossa construção aqui, mano Não sai daí, não? É, tá Tô tentando sair Tá atrás de você, Batalho Era o que tava atrás de mim É o pânico, mano Não sai É o pânico É o pânico É o pânico Opa! Passou direto Puxa lá pra baixo, tá? Puxa lá pra baixo, tá? Me entregou num bagulho Lá no final Lá no final Lá no final Isso, lá no final Lá no final Que que cê Que que cê falou, Frankenstein? Nada não, deixa eu ver Agora não sai, mano Lá no final Olha lá o nav.tz aí, ó Olha o nav.tz aí, ó Já vi um exe que tava andando pela rua Ali um ali, ó Ó lá Sem carga ainda O dogão aqui, jogaram o cara aqui pro... Ah, não sai não Quem é o dogão aí? Dogão, vai rapidão pro offline Dá um câmera zero aí, volta rápido Ou dá um F7, não tem empresa, cidade perto aqui, pra você ir lá pra frente, na oficina? Se for pra trás, não adianta, pra frente vai Tá saindo Opa, cadê a curva? Esse, olha, eu gostei do SW, tá divulgando pra todo mundo que ele é o... O cara tá ranking número 1 e ele é o número 1 no server Ai, eu consegui sair, não, consegui não Ó, quem tá atrás aí, dá um... Calma, Franks Dá uma batida aí, mano O BR-CNJ tá passando em geral, ó Ô, Franks tem, o Natal já passou O Natal já passou O BR-CNJ tá batendo aqui na frente O prazo pra tirar as fisca-pisca também O meu... O meu... O meu tá sim ainda também Olha lá, balançando ainda, ó Olha só O cara... Fazer um comentário aqui, ó O SW001 Olha o nick dele SW001 Tá falando aqui que ele é o ranking número 1 Ele é o primeiro do ranking do ETSFS.com E o cara loga no servidor E ele pega o número 1 Então tá pronto Não precisa discutir mais nada, né? Tá aí, ó Chegou todo mundo? Bom, galera, valeu pela participação Agora o buzinaço Ufa Nada como o céu Tchau